Quando eu falo de mim, eu só desci, deixei, me veré quase, la manicomia, solta a fenestra, noia restaria, quando falo de mim, eu só desci, deixei, me veré quase, la manicomia, solta a fenestra, está em fronte a ter, no sol é, no sol é, no sol é, está em fronte a ter, está em fronte a ter.